E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é, o que é, meu irmão, há quem fale que a vida da gente é um nada lindo, que é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo, há quem fale que é um divino mistério profundo, que eu sou bruto criador, numa atitude repleta de amor, ela diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o medo é sofrer, eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé, Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, A forma que seja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, e a pergunta roda, roda, E a cabeça, a vida, eu fico com a pureza da resposta das crianças, É a vida, é bonita, e é bonita, viver, e não ter a perdura de ser feliz, Cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser um eterno trindinho, Eu sei, ah, eu sei, que a vida devia ser bem melhor, e será, Mas isso não impede que eu repita, É bonita, é bonita, e é bonita, É bonita, é bonita, é bonita, e é bonita, É bonita, é bonita, e é bonita, Obrigado.